Te mandei um ponto aí, vê se tá só... Cara, você... Calma, o Ferrão tem foto comigo, mané. Caralho, tá com a hora essa foto, eu lembro, mané. É o Ferrão mesmo? Acho que não é o Ferrão não, tropa. É o Ferrão mesmo? Caralho, mané, aí, ó. Eu com a coquiteleira da grota, camisa do Flamengo, máscara da grota, lá. O Ferrão é tão feio que escondeu a cara, lá. Caralho, é maneiro, né. Ô, aí, porra, maneirinho, né. Agora o moleque aí, pô, tá pra vir pra grota, tirou foto com nós. Ai, maneiro, né. Caralho, bravo, maneirão, maneirão. Gago judiado. Pô, não tô tão feio na foto, não, tô, mané. Máscara da grota, lá. Pô, tô tão feio na foto, não, mané. Lacocha, lá. Eu não tinha nem tatuagem no braço, ainda. Não vou nem te explanar, não. Olha o Ferrão e o Gaguinho. Olha o Ferrão e o Gaguinho. Parabéns aí. Obrigado, obrigado. Antes de entrar pra grota. O Luan quer zoar os outros, porra. Caralho, o cara fica tirando foto com a mão na cara, tá ligado? Não vai nem trazer a namorada pro app festival porque tem vergonha de autoestima, porra. Caralho, não é possível. Eu fico puto com esses caras, velho. Caralho, o cara fica tirando foto com a mão na cara, e aí, eu fico puto com a mão na cara, e aí, eu fico puto com a mão na cara,